O terror dos modinhas Antigamente eles ia deu conta a moeda Mas hoje em dia se vê os malote entram em choque E antigamente as piranha que não dava ideia Mas fica toda oriçada querendo dar pote Antigamente eu ficava olhando pra vitrine Pensando como seria ter um Nike Shox Hoje em dia posso comprar um de cada cor E se der mole eu tô gastando cinco mil no shopping Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou E era só mais um menor sonhador Correndo atrás do próprio cifrão E um guerreiro sempre perseverou Nunca deixou os amigos na mão Que os de verdade eu sei quem são Quem não abandonou Mesmo quando a maré tava baixa Eu tive um sonho que poucos acreditou Muitos mereceu só que hoje nós também alta Olha só como que é a vida Olha só como esse mundo gira Quem diria que a ovelha negra Se tornaria a ovelha rica Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Antigamente eles ia deu conta a moeda Mas hoje em dia se vê os malote entram em choque E antigamente as piranha que não dava ideia Hoje fica toda oriçada querendo dar pote Antigamente eu ficava olhando pra vitrine Pensando como seria ter um Nike Shox Hoje em dia posso comprar um de cada cor E se der mole eu tô gastando cinco mil no shopping Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou E era só mais um menor sonhador Correndo atrás do próprio cifrão E um guerreiro sempre perseverou Nunca deixou os amigos na mão Nunca deixou os amigos na mão Que os de verdade eu sei quem são Quem não abandonou Mesmo quando a maré tava baixa Eu tive um sonho que poucos acreditou Muitos mereceu só que hoje nós tamo em alta Olha só como que é a vida Olha só como esse mundo gira Quem diria que a ovelha negra Se tornaria a ovelha rica Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou Olha onde que o menor chegou E olha tudo que ele conquistou Muitos sabem as coisas que ele tem Mas poucos sabem pelo que passou